Já está liberada para pessoa com deficiência a tabela de preços oficiais do Renault Cardean contemplando aí as isenções de ICMS, IPI e IPVA. Então me acompanha logo depois da vinheta para a gente ver como ficam os valores do carro, o que ele está entregando e se vale a pena colocar aí na sua lista de carros, né, para você ficar de olho, colocar no seu radar de compra. Bora rodar a vinheta! O Consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, ICMS, IPVA, RODIs e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o Consultor PCD. Falando sobre o carro em si, o tamanho é um destaque positivo, né, o Cardian tem 4.11 metros de comprimento, é um centímetro maior que o Pulse, entre eixos de 2,60, bem maior que os 2,53 do Pulse e até mesmo do Nivus, que são os concorrentes direto aqui dele. Versão disponível é a de entrada, foi chamada aqui como Evolution, só um ponto de atenção, tá? As fotos da Evolution, pelo menos até o dia que eu tô gravando esse vídeo, não vi sendo divulgadas, né, eles só divulgam a da topo de linha. Mas, a Evolution aqui tem um motor 1.0 turbo, 125 cavalos, 22.4 kg de torque, é um 3 cilindros em linha, padrão, vem com câmbio automatizado de 6 velocidades, atenção nisso aqui, direção elétrica, ar com sinal digital, já vem com uma multimídia com espelhamento sem fio, de 8 polegadas, porta-malas. Cara, porta-malas, sendo bem sincero pra vocês, o último divulgado são 358 litros, mas, pra ter certeza, é só quando o carro estiver disponível lá pra gente testar, tá? Rodas de aço 16 polegadas com calotas, 6 airbags, controle de tração e estabilidade, painel digital de 7 polegadas, faróis são em LED, tem chave presencial, tem câmera de estacionamento e tem os paddle shifts ali pra você trocar a marcha pelo volante. O carro é super completo, pessoal. Preço público, R$112,790, pra você PCD vai sair por R$93.378, além da isenção de IP e CMS, tá aplicado aqui um bônus de 6%, então você vai ter aqui uns R$19.400 de desconto. Lembrando que esse valor que a gente tá batendo aqui é exclusivamente no preto, cor básica, tá? Esse é o valor cobrado em pagamento à vista também, pra deixar claro, é uma oferta pra pagamento à vista. Se você for financiar pelo banco Renault, não sei quanto compensa isso, tem que ver as taxas lá, eles ampliam o bônus de fábrica pra 9%, então é 6%, normalmente amplia pra 9%. O valor do carro, daí, cai pra R$90.561, tá? Então, fazendo no pagamento à vista, sai por R$93.378, financiando pelo banco Renault, R$90.561, né? Então, assim, R$90.000 em um subcompacto com entre-extos legal, motor 1.0 turbo, bom nível de equipamento, né? Farol em LED, mídia boa. Então, assim, eu acho que vai ser uma opção interessante pra quem não se importa com esse câmbio automatizado. Aqui no Brasil, a verdade é que esse câmbio automatizado, pra muita gente, ele não pega bem, tá? Muita gente não compra carros que têm câmbio automatizado. A verdade é essa, tem vários modelos micados aqui no mercado nacional de usados que têm o câmbio automatizado, né? Então, ninguém quer, a procura é baixa, o valor do carro vai baixando cada ano que passa, né? Porque ele vai desvalorizando, não tem muita procura. E assim, ele segue, tá? Então, cuidado pra isso não se repetir aqui no cardjam, né? Acabar micando por conta do câmbio. E aí, assim, né? A desvalorização é monstruosa. Então, atenção nisso aí. Mas assim, fora isso, eu não testei o carro nem nada, mas olhando aqui o nível de equipamentos, muito interessante mesmo pelo valor que tá sendo cobrado. Enfim, mais uma opção disponível aí pra pessoa com deficiência. Notícia muito boa, excelente. Em breve a gente vai ter mais análises, vídeos mais longos, comparativos, né? Quando a gente já tiver com o carro disponível aí pra gente andar e testar, tá? Por isso, não esqueça de se inscrever no canal. Nós nos vemos novamente amanhã. Até mais, pessoal.